Fala galera, beleza, mano? Quem tá falando da Lohan, galera? Galera, eu tô trazendo aqui pro canal, mano, esse tutorial, mano. É o seguinte, se eu começar, eu já tô aqui no canal, galera. Quero pedir pra você se inscrever. Quando você se inscrever, ative o sininho, beleza? É o seguinte, galera. Esse tutorial aqui, mano, como vocês tão vendo aí, mano. Por que quem baixou Bully pra jogar no PC, no começo tá dando um erro, galera. Uns tão dando um erro, velho, quando você vai lá na diretoria, beleza? Depois que você sai diretor, fica carregando infinitamente. E comigo, galera, aconteceu da seguinte maneira. Eu fui, galera, fazer a primeira missão que tem que fazer. Você vai trocar o uniforme. Na hora que troca o uniforme, começa a apagar tudo, galera. A cena começa a sumir. E depois, o que que acontece, galera? E depois, mano, começa... Quando você vai sair lá do quarto, né? Dos dormitórios, dos garotos lá. Mano, fica carregando infinitamente, galera. Esse bug nunca para. Então, eu descobri como fazer esse bug. Então, vamos lá pro tutorial. Tá aí no link da descrição, galera. Você clica no link, beleza? Você clica no link aí. Vai carregar. Você espera aqui 5 segundos, galera. Você espera 5 segundos aqui. Enquanto passa esses 5 segundos, galera. Você vê aqui. Fecha a propaganda, beleza? É rápido, galera. É rápido. Então, vai aqui, galera. Tá aqui. Baixar. Você faz o download. Clica em baixar, beleza? Eu não vou baixar porque eu já tinha aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer a instalação. Tá aqui. Esse é o programa aí que você vai baixar, beleza? Você dá dois cliques nele e ele vai iniciar, beleza? Esse é o patch aqui. Galera, quando você estiver na instalação, quando você estiver, pode dar um erro. Falei da instalação, mas isso é normal, beleza? Eu vou instalar aqui de novo pra mostrar pra vocês, galera. E... Bem, galera. Vai demorar um pouco, velho. Pode ser que demore um pouco, beleza? Demora um pouquinho até o programa iniciar. Mas eu não vou fazer a instalação completa Porque quando aparecer aqui, eu não vou fazer a instalação completa Porque eu já fiz, mano. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui como é que faz Até o ponto que vocês iniciam, beleza? É fácil, galera. É simples demais, velho. E... Mano. E é o seguinte, mano. Acabou mesmo. Vou jogar aqui um pouco aqui pra vocês Só pra vocês verem, mano. Aí você dá next Você que aceita o termo, dá next, beleza? Eu cancelar. Vou cancelar, galera. Por causa que... Eu já instalei, beleza? Então eu não vou deixar instalar Porque eu já fiz isso Então nem deu erro Mas se aparecer, galera, é normal, tá? Vocês não liguem Porque o errinho que aparecer É normal, beleza? Eu não vou fazer porque eu já fiz, galera. E vou aqui, vou entrar no jogo aqui pra vocês verem Eu já fiz, galera. Ah, galera. Tá normal. Antes isso aqui tava tudo sumindo, velho. Não tá mais sumindo. Tá normal, beleza? Então sim, galera. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal. E, mano. Se você quer que eu traga tradução Pra português, mano. Eu trago. Então tamo junto e é nóis, galera. Vai. Tchau. E, mano. Tchau. E aí Tchau, tchau.